Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô indo lá para o Parim para fazer compra para a loja. É a primeira vez que nós vamos fazer compra para a loja nessa quarentena. A gente teve que agendar para poder entrar na loja, porque eles só estão atendendo de poucos lojistas, diferente da 25 de março, que já abriu e tá um fervo. Aí eu falei para minha mãe que a gente não vai lá de jeito nenhum. A gente vai lá daqui uns meses, quando realmente as coisas ficarem boas por aqui. E por enquanto a gente vai fazer isso. Alguns fornecedores estão agendando o horário para os lojistas entrarem nas lojas. Eu vou tentar mostrar um pouco para vocês e também vou ver se tá tudo ok, se realmente tá dando para fazer compra, porque as coisas aqui na loja estão começando a faltar e o pessoal tá precisando. E aí gente, estamos indo para a segunda loja. Olha o estado do meu cabelo, que eu lavei e prendi logo cedo e a senhora, minha mãe, está com pressa, porque a gente quer fazer as compras rapidinho e ir para casa. E a minha loja favorita está abrindo. A mãe já tá correndo lá. Acabei de higienizar aqui o carrinho e ó, a loja tá vazia, mas ó, ainda tem umas pessoas doidas se aglomerando, né? Isso aqui é o que sobrou de mim pós compras. E tô tendo que esperar aqui na loja, gente. Fizeram minha nota errada. Aí estão tendo que refazer tudo. E minha mãe pagou a nota sem ler que tava errado. E agora vai mais daí. Um tempão para resolver o B.O. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tô aqui já na segunda parte desse vlog maluco. Ontem foi bem corrido para a gente fazer a compra nos fornecedores aqui para a loja. Eu tô com a loja fechada. Na verdade, só abrir uma porta para entrar um pouquinho de luz aqui. E eu vou mostrar para vocês um monte de coisas que nós compramos e vou higienizar tudo para poder colocar nas prateleiras e vender para o pessoal aqui. Vamos lá. A gente tá com essas sacolas aqui. Tem umas coisas. E aí ó, o restante tá tudo lá no fundo da loja. Olhem essa bagunça. E aí eu vou ter que limpar tudo e colocar nas prateleiras. As prateleiras eu dei uma boa limpada essa semana. Tudo com álcool gel, né? E aí eu vou gravar e vou mostrar para vocês. Terminar de abrir aqui a loja. Só abrir para entrar uma luzinha que tava muito escuro. E bora lá, higienizar tudo. Tchau. 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 Tchau.